A Tunísia lembrou nesta terça-feira o terceiro aniversário da queda do regime de Zine Labedine Ben Ali, em 14 de janeiro de 2011. Os dirigentes do país acompanharam uma cerimônia na capital Tunis para hastear a bandeira nacional na Praça Kasbah, onde fica a sede do governo. A aprovação da futura Constituição tunisiana estava prevista para a ocasião, mas isso não aconteceu, porque um terço dos cerca de 150 artículos do texto precisa ser revisto. A Assembleia Constituinte ainda precisa definir as condições de elegibilidade do chefe de Estado e o papel do chefe de governo, além das funções do Poder Executivo na nomeação de juízes. A verdade é que hoje, três anos depois da vitória da Revolução, ainda estamos muito longe dos nossos objetivos. Em meio à pobreza, ao desemprego e à violência, a Tunísia espera agora a formação até o fim da próxima semana de um governo independente, sob a liderança de Mehdi Joma, nomeado para conduzir o país até as eleições. A Revolução Tunisiana de 2011 marcou o início da Primavera Árabe, a onda de manifestações por democracia em países do Oriente Médio e do Norte da África.